Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Core i7 completo, com 8GB de memória, SSD de 240, câmera HDMI, Bluetooth, Blu-ray, tá? Eu vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês. Então vamos lá. Antes deixa eu falar da promoção. Comprando aparelho, ou melhor dizendo, se você estiver precisando de um HD portátil de 750GB, comprando aparelho, mais 2.000 ienes, você leva ele. Agora se você quiser ganhar um HD de 640, eu estou deixando o vídeo da promoção aí na descrição, basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo. Tá acabando as unidades, hein? Então corra. Então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-Q740, primeira geração 1.73, com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB da ScanDisk, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, se você tem dúvida, eu estou deixando um vídeo aí em cima, é só você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. Tem dúvida? Clica na tag e assiste o vídeo, aí você não vai se arrepender. Então vamos lá, vai saber o que é um SSD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Ah, um outro detalhe, ele tem placa de vídeo dedicada. Deixa eu voltar aqui, para estar mostrando. Placa de vídeo, NVIDIA GeForce 310M, está aqui, ó. Então vamos lá continuar o vídeo. Tem câmera embutida, tudo funcionando normal. Até o microfone também. Está aqui, ó. Cadê? Está aqui. Então, tudo funcionando normal. E agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui na bateria. Está funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Eu vou até baixar o volume pelo horário que eu estou gravando o vídeo. É bem alto, não é? É bem alto, não é? É bem alto, não é? Vou abaixar por causa do horário. Tá, e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada. Não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa, já veio esses adesivos. Então, eu vou até dar a dica para vocês. Eu cheguei a tirar esse adesivo, só que ele ficou a marca no fundo aqui do adesivo. Então, imagina eu tirar todos os adesivos e ficar a marca no fundo de todos os adesivos. Então, ia ficar mais feio ainda. Então, peço desculpa, mas até aconselho para não tirar. Senão, vai ficar mais feio ainda. Aqui a gente tem o botão do Power, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, chave do Wi-Fi. Aqui, entrada SATA, saída HDMI, saída VGA, entrada de cabo de rede e a fonte. Tá aqui, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato ou estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.